Olá, tudo bem? Então, antes de ir para a aulinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, me siga lá no Instagram, o link vai estar aí abaixo na descrição. Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras, tá? Eu vou estar utilizando essa lãzinha, tá? Essa lãzinha é bem antiga, já não tem mais. Que é essa daqui, ok? Ela é 100% acrílico, tá? Aqui, ela vai com agulha número 6, que é de 3.5mm, a número 7, que é de 4mm, tá bom? O tex dela é de 300, é 336, na loja da Iso, mas aqui já não tem mais. Eu vou estar utilizando essa agulha número 7, que é de 4mm, tá bom? Então, esse ponto, ele é múltiplo de 6 mais 1. Então, aqui é só fazer 6, mais 6, mais 6, até o tamanho desejado. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, a carreira 1. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, uma, duas, três, quatro, aqui na quinta, um ponto alto. Aqui, eu vou pegar bem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, eu vou fazer um ponto alto, sem terminar, e novamente, ó. Um ponto alto, sem terminar, tá? Agora, eu dou duas laçadas, vou pegar aqui no mesmo lugar que eu peguei no ponto alto. E aqui, eu faço um ponto alto duplo, sem terminar. Aqui, eu arremato todos. Uma, duas, três, aqui no quarto, um ponto alto. Uma correntinha, polo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Então, agora, eu vou repetir a mesma coisa. Duas correntinhas. Então, uma laçada, e vou pegar aqui, ó. Bem aqui. Olha só, bem aqui, ó. Tá? Um ponto alto, sem terminar, novamente, no mesmo lugar. Agora, eu dou duas laçadas, pego aqui, no mesmo lugar que eu peguei o ponto alto. Um ponto alto duplo, sem terminar, e arremato. Uma, duas, três. Aqui no quarto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Vou fazer novamente. Duas correntinhas. Então, aqui, ó, bem aqui, ó. Tá vendo que fica uma correntinha aqui, bem nesse buraquinho, tá? Dois pontos altos, sem terminar. Duas laçadas. Aqui onde eu fiz o ponto alto. Um ponto alto duplo, sem terminar, e arremato. Uma, duas, três. Aqui no quarto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Então, agora é só repetir novamente a mesma coisa. Então, aqui, para terminar, no último ponto, um ponto alto. Então, agora, carreira dois. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Então, aqui, no ponto seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. Duas laçadas. Duas, aqui no mesmo lugar, um ponto alto duplo. Tá? Então, aqui, onde eu fiz esse ponto alto. Um ponto alto. Ok? Então, aqui, uma correntinha. Aqui no ponto alto. Eu vou repetir. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto duplo no mesmo lugar. Um ponto alto. Um ponto alto. E aqui nesse ponto alto. Agora, é só repetir novamente. Uma correntinha. Aqui, um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Um ponto alto. Parabéns. Então, aqui, ó. Nesse ponto alto. Um ponto alto. e aqui no último um ponto alto e agora eu vou repetir novamente esta carreira tá então carreira três repete a carreira dois três correntinhas vou virar aqui no seguinte um ponto alto duas duas correntinhas e um ponto alto duplo Ah tá então aqui nesse ponto alto um ponto alto uma correntinha agora é só repetir novamente ó um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto duplo no mesmo lugar aqui nesse ponto alto um ponto alto uma correntinha aqui no ponto alto é só repetir novamente a mesma coisa tá bom bom então aqui para terminar a mesma coisa tá então aqui nesse ponto alto um ponto alto alto e aqui no último um ponto alto e a carreira quatro eu vou repetir novamente Ah tá então aqui três correntinhas aqui no seguinte um ponto alto duas correntinhas um ponto alto duplo aqui nesse ponto alto e aqui nesse ponto alto um ponto alto é só repetir tá bom mais uma vez ok bom então agora é só voltar a primeira carreira tá então aqui três correntinhas vou virar aqui no ponto alto seguinte um ponto alto duas correntinhas então aqui e nesse buraquinho dois pontos altos sem terminar duas laçadas aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto alto um ponto alto duplo sem terminar e arremata e arremata tá aqui nesse ponto alto um ponto alto um ponto alto é uma correntinha aqui no seguinte é só repetir novamente um ponto alto duas correntinhas aqui dois pontos altos e sem terminar um ponto alto e sem terminar e arremata tá aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha e e aqui no ponto alto um 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 e arremata e aqui no ponto alto um ponto alto tá então é só seguir fazendo assim ok e as demais carreiras e olha só como fica esse pontinho que é bem diferente né e não gasta muita linha tá eu fiz com uma cor mais clara também para vocês verem melhor o detalhe do ponto olha só fica bem diferente né então é isso é isso gente se vocês gostaram deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí Obrigado.